Oi, tudo bem? Eu vim hoje pra fazer pra vocês uma resenha, que eu já prometi num vídeo anterior, ó, deste produtinho aqui, ó, da Too Faced, Sweet Fit, pêssego doce, tá? Eu já mostrei, ó, ele é assim, o estojo é de lata, tá? Aí você abre ele assim, e essas são as cores, tá? E tem um cheirinho de pêssego mesmo, incrível, ó. Gente, hoje eu vou fazer então essa resenha, vou usar, vou fazer sombras usando essa paleta. A única coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, eu comprei, e a validade aqui diz 12 de 2019, ou seja, vai durar aí um ano e pouquinho. E o que eu quero dizer é que eu achei muito pouco, tá? Porque uma paleta dessa dura muito mais que um ano pra uma pessoa só, tá? Como eu uso só comigo, sozinha, um ano é muito pouco. Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver como que vai ficar. Obviamente que eu com certeza tenho outras paletas de sombra aqui que já tenham vencido, e eu continuo usando e nunca tive nenhum problema. Mas você tem sempre que observar isso, porque principalmente se você tem a pele mais sensível, é um pouco alérgica, alguma coisa assim, né? Não é recomendado você usar produtos que já tenham vencido, tá? Então, vamos começar? Bora lá? Quer ver? Quer ver o resultado? Então fica comigo. Mas antes, se você quiser aproveitar, ó, esse tempinho, pra se inscrever no canal, porque assim você fica sempre por dentro das novidades, ativando o sininho pra ser notificada quando tiver vídeo novo, tá? O que você acha? E no final do vídeo você pode ainda curtir se você gostar, hein? E até compartilhar. Então vamos pro vídeo? Chega de balela! Eu vou usar esses pincéis aqui, ó, tá? Esses daqui basicamente pra passar a sombra, tá? Esse aqui eu vou usar pra passar na pálpebra inferior, tá? Rente aos cílios. E esse daqui eu vou usar pra passar mais no cantinho, tá? Então, ao decorrer, você vai ver que eu vou usar os três pincéis. Bora? E esse daqui eu vou usar os três pincéis. E esse daqui eu vou usar os três pincéis. E esse daqui eu vou usar os três pincéis. E esse daqui eu vou usar os três pincéis. E esse daqui eu vou usar os três pincéis. E aí, gostou? Eu, ó, adorei o resultado. Então, a minha ideia, a minha impressão dessa paleta é que, sério, ela é bem legal. Dá pra fazer bastante composição. Eu fiz uma bem básica hoje, tá? Mas dá pra você fazer de cores maravilhosas, fazer uma coisa aí bem diferente, né? Usar a sua criatividade. O que você achou? Então, ó, se você tá procurando uma paleta legal, eu posso recomendar essa da Too Faced, que, ó, dá pra arrasar, hein? Ó, muito obrigado por me assistir, obrigado por ficar aqui comigo, eu adorei, tá? Venha sempre me visitar. Ó, vou passar, assim, só um fixador de maquiagem, que também é da Too Faced, já mostrei em um outro vídeo, tá? Tenho gostado. E ele tem um cheirinho de coco. Então, eu tô com cheirinho de pêssego, com cheirinho de coco. Delícia! Pump? Pump. Ok. Dois pumps e foi super... Ok. Dá ainda uma refrescadinha, assim, ó. Tá bom? Deus te abençoe, fica bem, tá bom? Um beijo grande. Beijo, 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 beijo rosa.